Música Fala pessoal, bem vindos amigos a mais um Ana Maria Blog E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a metanfetamina do Breaking Bad Isso mesmo, aquela pedrinha azul maravilhosa que dá um barato muito louco Vem comigo Bom pessoal, vocês sabem que os ingredientes estão todos na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá Aqui a gente já tem tudo separado nas quantidades certas Lembrando que temos que fazer as medidas exatas, hein? Porque isso aqui é química de alto nível, hein? Então primeiro a gente pega a tigela maior, onde vamos preparar nossa solução E colocamos primeiro o amonia, certo? Aí o segundo ingrediente, meu amigo, é o ácido Sai! Ah, lembre de usar luvas pra evitar que espirre e queime sua mãozinha amiga, tá legal? Certo, é só despejar lentamente e... Epa! É, acho que não era pra bor... Epa! Vem agora! Ah, 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 ah.